Se não vou te ajudar Me disse que me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Arrasta o bracinho Se não disse amiga, arrasta o bracinho Se que me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Seja Otávio, o Piseiro Taú Terminamos, acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder A primeira dos meus stories é você viver E quer saber da minha vida, então vou te ajudar Me disse que me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Arrasta o bracinho Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta o bracinho E quem me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Arrasta o bracinho Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta o bracinho Arrasta o bracinho Ei, bebezinha, tu acompanha a minha vida Porque eu não sou novela, não É o Zé Otávio E o Maxi Luan Terminamos, acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder A primeira dos meus stories é você viver E quer saber da minha vida, então vou te ajudar E disse que me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima e não tem mais amor E fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima e que me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima e não tem mais amor E fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima e que me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima e não tem mais amor E fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima e que me superou Deu a volta pro cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima e não tem mais amor E fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima É o Zé Otávio E o Maxi Luan É pra tocar no paredão Arrasta pra cima